Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no ponto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá seu cú de burro, eu vou te dar um esculado Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Me passa o que vê no surf, me passa o que vê no skate Passa o que vê no coração, passa o que vê na mente